Salve, salve pessoal! Sejam todas, todos, todos muito bem-vindes aqui à nossa Caixa Preta, um podcast feito por quem e para quem ama cinema e literatura. Meu nome é Luísa Romão e hoje eu tenho o prazer de receber esse grande amigo escritor Marcelino Freire. A gente vai conversar um pouquinho sobre seu filme predileto, que acho que é A Hora da Estrela? A Hora da Estrela. Primeiro, é um prazer estar com você aqui, Luísa. Que alegria quando você me convidou. Quando me ligaram eu disse, eu tenho que ir lá e falar com você, né? Uma amiga querida, uma poeta que eu admiro tanto e falar sobre cinema e literatura, duas paixões, né? Aí perguntaram qual é o seu filme preferido e predileto. Que dificuldade, né? Qual é o seu? Olha, o meu acho que eu vou deixar para o último episódio, sabe? Aquela coisa que eu vou ficar pensando, pensando, pensando ou talvez escolher um filme predileto para cada convidado também, né? Era bom, né? Cada convidado já estamos aqui mudando a dinâmica do programa, mas é bom, né? A cada programa você mais... Tem um outro para conversar com a pessoa. Você vai ter uma chance de escolher mais filmes, né? O que é bom, porque quando me perguntaram era exatamente a grande dificuldade, né? Porque tem filmes, assim como os livros, que modificam a vida da gente, né? Então, eu pensei em Laranja Mecânica, eu pensei no Pagador de Promessas, pensei na Estrada do Fellini. Nossa, muitos filmes, muitos. Mas eu disse, não, eu queria pensar numa cineasta brasileira, uma mulher. E imediatamente veio a Suzana Amaral e a Hora da Estrela, que eu li primeiro, né? O livro e depois esse filme, que é um clássico do cinema mundial, né? Você lembra, Marcelino, quando você viu pela primeira vez o filme, não? Lembro quando eu vi, porque foi, assim, um acontecimento, né? O prêmio dado a Marcella Cartacho, né? Uma menina que eu acho que ela devia ter 19, 20 anos e ganhou urso de prata. Vocês depois corrijam essa informação, mas ela foi premiada no Festival de Berlim, né? Então, era uma atriz que ninguém conhecia, a estreia dela foi na Hora da Estrela, muito jovem, ela não tinha nem 20 anos e ganha um dos principais prêmios do cinema mundial. Então, isso já causou muita impressão. E a gente estava muito curioso para assistir a adaptação da Hora da Estrela, da obra de Clarice Lispector, para o cinema. Então, eu, acompanhando o cinema loucamente, assisti no cinema, né? Então, uma comoção ver aquele filme. E, sobretudo, você não via a atriz, você não via a Marcella Cartacho, você via a Macabéia, né? A Macabéia, o Olímpico de Jesus, feito pelo José Dumont. E um filme muito simples, assim, um filme que também você não vê a diretora. Você esquece que está num filme, você está na vida ali, diretamente da Macabéia, né? Essa lagoa, nessa nordestina. Então, é comovente. E é um filme com tomadas ou cenas muito antológicas, muito históricas, né? Fernanda Montenegro fazendo a cartomante, né? Fernanda Montenegro numa ponta ali, mas uma ponta que é, assim, crucial e decisiva para a trajetória da personagem, né? Então... E depois, eu tive a felicidade, aqui em São Paulo, já de conhecer Suzana Amaral, né? Conheci Suzana Amaral, fiz uma homenagem à Suzana Amaral na Balada Literária, né? Porque eu pensei... A Balada Literária, que é um evento que você já participou e que acontece desde 2006 em São Paulo, né? Anualmente. Então, não é só homenagear do escritor, homenagear da escritora, homenagear do fotógrafo, homenagear do cineasta, homenagear da artista plástica, ou seja, a literatura em todas as suas frentes de batalha. Imediatamente, eu pensei na Suzana Amaral, porque os filmes dela sempre são a partir de livro, né? Sim. A Hora da Estrela, depois ela faz Uma Vida em Segredo, do Outro Andorado, ela faz Hotel Atlântico, a partir da obra do João Gilberto Nol, e estava lutando até o final da vida para fazer uma adaptação de um dos livros do Rubem Fonseca. Ela não conseguiu fazer, não conseguiu fazer, sabe por quê, Luísa? Porque era uma mulher, porque era uma cineasta, porque era uma nordestina, tinha muito isso, num meio muito masculino, num meio muito machista, como é que uma grande cineasta dessa sofria para fazer os filmes dela. Ela fez poucos filmes, né? Ela fez séria, ela trabalhava na TV Cultura antes, né? Ela trabalhava na TV Cultura, fazendo especiais da TV Cultura, e o primeiro filme dela foi A Hora da Estrela. E você falou que você assistiu no cinema, você assistiu, você já estava morando aqui em São Paulo? Não, eu já estava, eu estava no Recife ainda, estava no Recife. Depois, claro, que vi esse filme de novo, em Mostras, vi esse filme na TV, né? Vi em outros momentos, mas quando eu assisti, eu era aquele menino, aquela pessoa que adorava cinema, acompanhar tudo do cinema, né? Então, um apaixonado, né? Pelo cinema e pela literatura, né? E como é que era o rosto de Macabeia? E tem histórias engraçadíssimas sobre a construção desse personagem, ou seja, construção da Marcélia Cartaz para dar vida à Macabeia, né? A Marcélia... A Marcélia era uma ótima convidada aqui para um especial aqui com você, já pensou ela falando sobre o filme, sobre a trajetória dessa grande atriz, né? Total. E tem algo que, né? Você falando isso, de você vindo depois de Recife para cá em 91, né? Já faz muitos anos que você não só mora, mas atua muito aqui em São Paulo. E também tem essa migração na hora da estrela que é de Macabeia vindo para cá, né? Inclusive, a cidade de São Paulo é muito presente no filme, né? Seja ela indo no zoológico, sendo ela passeando e tendo como espaço de lazer o metrô, né? Então, a gente tem muitas aquelas cenas ali na plataforma da luz, na plataforma da estação de Tiradentes. E esse deslocamento, né? É tema também de um dos seus romances, né? Do seu primeiro romântico, que é um dos nossos ossos, que foi publicado pela Record, que conta a história de Heleno, né? Que é um dramaturgo que sai de Sertânia? Sai de Sertânia. Ele sai, na verdade, ele sai do Recife, né? Ele é pernambucano, encontra um rapaz, né? Um garoto de programa com o qual ele se envolve. E esse garoto de programa é de uma cidadezinha perto de Sertânia, Poço do Boi. Sim. E vem para São Paulo, né? Para começar a escrever e trabalhar com teatro. Você acha que tem algo de Macabeia no Heleno? Como que foi essa ressonância? Tem ressonância? Você não tem? Quanto que isso foi uma memória antiga? Ou quanto que se revisitou essa figura? Tem em Macabeia, tem sim. A gente tem muito de Macabeia. O nordestino tem, sim, sempre algo de Macabeia. E eu tenho. E quando eu li A Hora da Estrela, me emocionei muito com a história da Macabeia. tem que lembrar que esse livro da Clarice, ela conta numa entrevista que o olhar dela cruzou com o olhar de uma nordestina na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ela disse que quando esse olhar de desamparo dessa nordestina cruzou com o olhar da Clarice, ela viu um livro escrito todo ali a partir desse olhar. E tem que lembrar que A Hora da Estrela é o último livro da Clarice. É um livro póstumo. Ela não viu ele ser publicado quando ele saiu impresso. Ela não viu. E é um momento da carreira da Clarice em que ela se reencontra com o Nordeste. Ela volta para o Nordeste por meio deste olhar da Macabeia. Então, tem ali uma espécie de testamento da sua naturalidade, do seu lugar de origem. Embora ela tenha nascido na Ucrânia, eu digo que a Clarice é pernambucraniana. Porque ela, na verdade, chegou primeiro em Maceió, a família. Mas demorou pouco tempo lá e a família toda foi com a Clarice para o Recife. E dali ela ficou até a adolescência. Mas, no livro, a Macabeia é alagoana. Ela volta, veja bem, a Alagoas, mas volta a esse Nordeste da Clarice. E esse retorno é um testamento, como eu falei, um testamento de origem, de onde eu vim. E a Clarice fez, na Hora da Estrela, esse reconhecimento, essa volta a esse território. Então, eu nunca saí de Sertânia. Eu nasci em Sertânia, Pernambuco, mas nunca saí de Sertânia. Sertânia veio comigo. Onde eu vou, eu levo Sertânia. Eu levo esse desamparo, eu levo esse abandono. Chegar em São Paulo sozinho, sair da sua terra é um desamparo, é um deslocamento. Eu digo sempre que meus personagens estão em constante deslocamento. As minhas palavras também não estão onde você pensa que elas estão. Elas estão também em deslocamento. Quando você cita os nossos ossos, você olha os ossos dentro dos nossos. Isso já é uma migração. Então, o tempo inteiro eu estudo esse deslocamento e reconheço, sim, que esse deslocamento é da Macabeia, esse deslocamento é de uma nordestina, esse deslocamento é de uma autoria, quando eu digo da Clarice, é um deslocamento dela também, que ficou... A família já veio se deslocando de um outro país e a Clarice viajou muito, saiu muito do Brasil, porque era casada com um diplomata. Então, esse deslocamento também, essa migração constante é algo que acontece na vida e na obra de Clarice também. E você também é alguém que se desloca muito, né, Marcelino? Assim, eu fui aluna do Marcelino em 2019, eu acho. E aí eu tava fazendo aqui os cálculos, vai fazer mais de 20 anos que você dá a oficina, né? Você formou uma geração de escritores, assim, nesse país. Isso é muito lindo de ver, né? E é algo que a gente vê muito presente no bagageiro, que são ensaios literários, ensaios que vão pensar, de certa forma, esse processo criativo entremeado de contos, né? Como que você vê aí essa conciliação dessas duas figuras, do Marcelino orientador de processo, professor, com o Marcelino escritor, ensaísta? Isso, eu tenho que lembrar que uma figura a quem eu agradeço, assim, por essa trajetória do pensamento crítico ou ensaístico, assim, da literatura, é o mestre Raimundo Carreiro, né? Escritor pernambucano com quem eu aprendi a ler. Eu lia, mas eu não enxergava as entrelinhas daquele texto, né? Então, mesmo ele me mostrando onde estavam as entrelinhas da Clarice Lispector, do Graciliano Ramos, né? Eu precisei que o Carreiro me mostrasse as forças invisíveis de um texto, né? Então, ele foi com quem eu fiz a minha primeira oficina de literatura. Essa coisa de fazer a oficina de literatura comigo surgiu por causa dos 100 menores contos brasileiros do século, uma antologia que eu organizei com microcontos, reunindo 100 escritores e escritoras do Brasil para escreverem microcontos. Aí, a Feira do Livro de Porto Alegre me convidou para coordenar uma oficina de microcontos. Aí eu disse, não, mas para eu falar de microcontos eu tenho que falar de concisão, de enxugar o texto, de pensar o texto ali enquanto uma criação da concisão, do pensamento, da palavra exata. Aí, a partir dali, eu fui para outras criações, né? Eu chamava de narrativas breves e outras nem tanto. Aí, a oficina nos ajuda a ir pensando também, porque quando vem uma questão de uma pessoa que participa da oficina, eu sou abrigado ou estimulado a pensar sobre aquilo, né? E pensar sobre a escrita é muito bom, né? Então, eu comecei a ter gosto de encontrar essas questões ali no meu caminho e, desde aí, eu comecei a fazer oficinas de literatura. Você fez, né? Mas você tem que lembrar que você já era uma poética, uma escritora, quando chegou na minha oficina. O que você queria era trabalhar um livro específico e ser estimulada e provocada a avançar naquele projeto, né? Eu digo sempre que uma oficina não forma escritores, né? E não é nem de formar, é de deformar, né? Deformar o nosso olhar e, sobretudo, estimulando a leitura, né? Porque tem gente que chega nas minhas oficinas, quer escrever, mas não quer ler. Ou tem gente que quer publicar, não quer escrever, né? Então, o que a gente teve, na verdade, Luísa, foi um encontro de almas e um encontro de pessoas que estavam exatamente querendo trocar, fazer outras pontes com a nossa criação, né? Eu vejo sempre uma pessoa, quando chega na minha oficina, como um parceiro e parceira de caminhada, né? Uma das lembras que eu tenho muito fortes era, toda semana, a gente ia entregar algum texto, gente, parte de algum exercício, mas você ainda não falava, tem que trazer impresso. E aí eu lembro que você levava os textos, voltava cheio de anotação, flecha, comentário, e isso me trazia um pouco essa questão material da escrita, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente fica só escrevendo, digitando no Word, né? Parece que o texto vira, de fato, imaterial. É verdade. E aí, retomando o nosso mote da Hora da Estrela, a gente tem muitas cenas da Macabea datilografando, né? Inclusive, esse é um dos lugares de violência, né? Porque o chefe o tempo inteiro pede para ela refazer o texto, porque o texto veio engordurado, porque os dedos dela é isso, porque ela come de tal forma. Então, é um dos lugares, eu acho muito fino como a Clarice escreve, como a Suzana traz isso em imagem, né? Esse lugar da escrita também como uma violência, né? E esse papel, né, que tem que ser refeito, e esse outro processo de escrita de décadas atrás que passava por teclar a máquina, né? Você fez curso de datilografia. Então, eu nunca fiz. Não é da geração, né? Mas eu lembro de fazer o de digitar no teclado. Eu nunca aprendi. Eu sempre digitei com os dois dedos só. Eu também sou outra coisa. Mas eu sei que, tipo, tinha sim para você usar os cinco dedos, tipo o piano. E eu ia te perguntar isso, Marcelo. Você é uma pessoa que escreve à mão, você escreve a máquina, a máquina, eu digo, no computador. Mudou isso ao longo dos anos? Porque você já escreve há muitos anos, né? Mudou, mas eu sou da geração de máquina de datilografia elétrica. Eu, olha só, eu comecei a trabalhar como office boy em um banco lá no Recife. O primeiro salário de office boy, eu tinha 16 para 17 anos. Eu comprei a minha máquina elétrica portátil de datilografia. Uma maquininha pequena, Olivetti Prax 20. Para quem aí é mais de um tempinho aí de vida, vai saber do que eu estou falando. Mas já era uma evolução. Uma máquina elétrica. Inclusive que, quando você errava uma letra, ela apagava. Ela voltava, jogava uma fita que a gente comprava. Ela sugava aquela letra e a gente datilografava em cima. Então, imagine que tecnologia, né? Mas eu era e tive que fazer, sim, para você... Eu falei que eu fui office boy. Para você entrar no banco, você tinha que ser um excelente datilógrafo. Você tinha que ter o diploma de datilografia. Era um diploma que você tirava. A, S, D, F, G. Aí vinha as outras letras aqui para você usar todos os dedos. Mas quando a professora dava as costas para mim, eu usava só esses quatro dedos aqui. E até hoje são os dedos que eu uso, né? A Macabeia, ali, profissionalmente no filme, ela vai trabalhar como datilógrafa, né? Mas ela tem muita dificuldade de datilografar, muita dificuldade de reconhecer as frases. Ela datilografa tudo errado, né? Tem uma coisa ali de uma ditadura do saber ou da dificuldade dela de ser uma pessoa muito simples e não ter quem a ensinasse a vencer esses obstáculos da indústria, ou esses obstáculos do trabalho formal, né? Então tem ali uma briga entre um conhecimento, né? Algo que ela, inclusive, para ela ficar mais digna ou ter mais assunto, ela ouve todo dia a Rádio Relógio, né? Em que informa coisas sobre fenômenos mundiais, histórias das guerras. E ela decora aquilo para ter assunto com o Olímpico de Jesus, né? Quando encontra com ele, para dizer... Você sabia que a terra dá voltas, não sei onde, não sei onde, quanto tempo por segundo? E aí também é alguém muito ferido pelo lugar em que a colocaram, que é o lugar da incapacidade, o lugar de que o lugar dela sempre será menor e ela vai ter que ocupar aquele lugar ali, porque não vai servir para trabalhar, não vai servir para namorar, não vai servir para ser ninguém na vida, né? Foi esse lugar em que colocaram Macabea e que colocam muitos dos nordestinos que levantaram essas cidades todas, levantaram São Paulo, né? Então Macabea é esse desamparo, né? É esse lugar, esse não lugar que a gente sabe muito bem. Quando eu chego em São Paulo aqui, você já olha e aqueles prédios já estão contra você, né? Então como é que eu olho de cabeça levantada para esses prédios e continuo com a cabeça levantada depois de enxergar o tamanho deles, né? Dito isso, Marcelino, eu queria aproveitar então para ler um trecho da Hora da Estrela que diz mais ou menos o seguinte. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo a alma rala como a sua. Imagine a vazinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Por quê? Por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si. Ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta. Quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Sobre esse trecho tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Uma é que a gente vê aí finalmente a voz do narrador. Esse é um livro que passa muito por essa figura do escritor que observa o outro e especula sobre a vida dessa outra. de que não é possível ele entrar completamente na cabeça dela. Isso também tem uma tensão entre o que ele imagina e o que ele narra e o que ele pode suspeitar do que ela sabe. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa figura do narrador para você. e a outra que é essa economia que ela fala, que é uma economia subjetiva também. E que é o único momento em que ela finalmente se realiza é o momento... Gente, spoiler, desculpa. Mas é um momento trágico, o momento da morte. Então é esse momento da estrela que explode. E que a morte também perpassa muitas das narrativas que você também acaba trazendo. nos nossos ossos é muito presente, né? Enfim, os ossos, o corpo a ser velado, o retorno. Enfim, você comentasse um pouquinho sobre esse narrador e também sobre essa economia dos afetos e esse lugar da morte na sua escritura. Que lindo o que você falou agora sobre o texto e a sua leitura também, né? Porque é lindo demais, não é? É lindo demais. Mas a gente estava falando desse não-lugar, dessa não-pessoa, né? Nessa tragédia que ela traz consigo, um lugar para ela no mundo. Há, não há. E o lugar que ela encontra no mundo é num meio-fio, né? Quando ela é atropelada. Tem um artigo que eu publiquei uma vez dizendo que macabeia e a cachorra-baleia são a mesma pessoa. Macabaleia, né? Porque a baleia, quando morre, né? E também muito... É um bicho humanizado, mas não tem o lugar também naquele canto, naquele lugar, né? Não há salvação para a baleia. Há uma cumplicidade da baleia com o Fabiano, na hora em que o Fabiano vai matá-la, né? Sacrificá-la. E quando ela está morrendo, ela vê enormes preás. Ela sonha com enormes preás. Com um mundo cheio de preás. Enormes, né? E a macabeia, quando morre atropelada, ela vê que é um transatlântico, né? Que atropelou. E que era um príncipe no seu cavalo, né? Então, ela tem também... Na hora da morte, ela encontra, me parece que um paraíso ou descanso que ela necessitava. Então, a Clarice vai muito fundo aí. E ela vai fundo porque ela vai fundo na própria Clarice. Ela vai fundo na própria origem da Clarice Lispector, como nordestina, né? Eu creio que um romance depois da Hora da Estrela seria o ápice desse encontro da Clarice consigo mesma com o Nordeste. É um momento, e aí eu entro para o narrador, em que há uma crise na Clarice Lispector daquela Clarice existencialista, daquela Clarice que, quando escreve uma vírgula, sai de perto porque ela vai pensar o mundo. ela vai entrar em filosofias, né? Vai entrar em psicologias outras. E aí ela começa a Hora da Estrela com um narrador tentando escrever um livro, que é o Rodrigo SM, né? Tentando escrever um livro sobre essa nordestina que o Rodrigo encontrou numa feira de São Cristóvão, e o olhar daquela nordestina pediu esse livro escrito. Que, na verdade, foi a Clarice que viu, como eu falei no começo dessa nossa conversa. Aí o que é que acontece? Ela começa no registro existencialista da Clarice, o sim, uma molécula disse sim para uma outra molécula, e o mundo se juntou, e não sei, ela vai começar com essa narração existencialista, essa narração metalinguística e tal, para quando chega a Macabeia no livro, o livro já não é mais da Clarice nem do Rodrigo SM, é da Macabeia. A Macabeia se estabelece porque uma humanidade se estabeleceu ali. Então, a gente esquece que tem Rodrigo SM. No livro não há Rodrigo SM. Eu conversei com a Suzana Amaral sobre a feitura do livro, nessa balada literária que a gente homenageou em 2015. Ela disse que leu o livro muitas e muitas vezes e depois esqueceu o livro. O que ela lembrasse do livro era o filme. Então, ela esqueceu completamente do Rodrigo SM. Não tem, não tem. Eu lembro que agora eu falei com a Nina Rizzi, grande poeta, amiga, querida também, e a gente estava conversando sobre adaptação e tal, e ela falou, Lu, spoilers, não tem Rodrigo. Eu, como assim não tem Rodrigo? Mas a câmera vira o Rodrigo, né? A câmera vira o Rodrigo. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem essa... A câmera, óbvio, a câmera é sempre um depoimento, é sempre uma ótica, um recorte, um enquadramento narrativo no cinema. Mas a câmera tem um distanciamento, ao mesmo tempo, da Macabeca, muito lindo. As cenas de intimidade que tem entre ela e as outras mulheres, e ela sozinha ali nos lençóis um pouco molhados, depois de um sonho erótico. O dia que ela falta no trabalho, vai se vestir de noiva. Então, a câmera, de certa forma, já dá conta. Já dá conta disso. Não precisa do narrador em off, da voz em off. Não precisa. Não precisa. No cinema. E é uma câmera muito feminina. Tem que lembrar que a Suzana Amaral, e vou reforçar isso, uma grande cineasta mundial, uma mulher que era amante da literatura, a gente falar de cinema e de literatura, e ter começado com Clarice Lispector e Suzana Amaral, a Suzana sempre fez filmes a partir de livros. E o que ela dizia? Eu esqueço o livro, para encontrar o filme. E ver a Suzana Amaral fazendo essa câmera que você falou. Tem aquela mulher ali, atrás daquela câmera, traduzindo uma alma feminina, uma alma tão ferida, num meio tão machista, num Olímpico de Jesus, que era mais Olímpico do que Jesus. Então, é muito lindo de ver isso acontecer. E lembrar, vou repetir, que, de alguma forma, esse programa é uma homenagem à Suzana Amaral, porque, quando eu pensei no filme, eu pensei numa cineasta, eu pensei numa mulher, e numa mulher brasileira, traduzindo uma grande escritora brasileira, e duas nordestinas, Clarice Lispector e a nossa amada Suzana Amaral. E quero dizer, dificuldades imensas para filmar. no Brasil. Você vê outros filmes ganharem apoios para continuar, para uma cineasta, ou um cineasta, continuar fazendo a sua obra acontecer. A Suzana Amaral só fez três filmes e lutou a vida inteira para fazer o quarto filme. Então, isso é bom que se registre, porque é um mundo todo contra a cineasta, um mundo todo contra a Macabea. E isso é muito diferente, os processos de literatura, todos os processos de adaptação do cinema. De fato, às vezes, na literatura, a gente tem poetas que vão produzir ali no contexto do Sarau, do Islã, do Movimento de Coisa Falado, que vão se autopublicar, que vão fazer zine, plaquete. A gente conhece muitos poetas, muitos escritores que vão levar o livro debaixo do braço, mangueando na rua, em evento. E quando a gente fala de cinema, é esse outro ritmo, que demanda muito mais verba, muito mais estrutura. E você, Marcelino, parece que está também com um roteiro aí, de um livro. É isso? O Nossos Ossos já tem um tempo para virar filme, desde que eu publiquei, assinei um contrato, vendi os direitos. É uma produtora brasileira que atualmente mora em Portugal. E ela morando em Portugal, temos que lembrar que veio pandemia e tantas outras dificuldades, inclusive com o final de apoio ao cinema e todas as artes em um momento de desgoverno absoluto no Brasil. Hoje ela mora em Portugal e o diretor é um jovem diretor português. Então, eles já ganharam alguns editais, agora estão escritos para ir atrás de edital, de filmagem. Mas o diretor e a produtora já estiveram em Sertânia para ver locação e tudo mais. Mas cinema, de fato, demora, porque é sempre muito custo em uma equipe maior para se fazer cinema. E o cinema está sempre na mão de uma parcela que consegue vencer muito facilmente esses editais e fazer os seus filmes. O que digo é que a dificuldade... Eu sou amigo da Ana Mulayert também e ela dizendo da dificuldade de ser uma cineasta mulher no meio do cinema em que sempre tem que estar provando 300 mil vezes que é talentosa, 300 mil vezes que pensa e que faz o seu filme com muito talento, com muita entrega. E a Suzana Amaral, repito, é um exemplo dessa luta e não deixou, mas não deixou de fazer. São três filmes lindos dela. Uma Vida em Segredo, que é um acontecimento também, a partir da obra do Outro Dourado, como eu falei, e o João Gilberto Nol. Então, estou muito feliz de a gente estar falando aqui sobre Clarice Lispector, Macabea, Suzana Amaral e com você. Nós somos teimosos. E, ao mesmo tempo, você falando, eu assisti recentemente o filme pela primeira vez e tem algumas questões lá que parecem que se repetem. Até a questão... Tem um momento, por exemplo, que uma das personagens precisa fazer um aborto clandestino. Ela vai pedir dinheiro e vai tentar o médico. A gente fala... Gente, há décadas e décadas essa é uma questão, por exemplo, que parece que nunca é discutida com a seriedade e com a importância que ela tem que ser discutida em termos de uma agenda pública, de saúde, de direito reprodutivo. Aí você vê essas relações amorosas tão mesquinhas. Como que o amor aparece para Macabea de uma forma tão violenta. Mesquinha, violenta. E você vai vendo essa vida íntima das mulheres sendo representada tanto na literatura quanto no cinema e como, infelizmente, algumas dessas violências acabam se repetindo até hoje. Eu via e falava caramba, assim, como essas narrativas parecem que, apesar de tanta luta que a gente tem tentado fazer para mudar a realidade das mulheres e das pessoas de gênero ocidentes nesse país, parece que se repete. E o amor, eu acho que é um desses lugares de muita violência para Macabea. Muito. Mais que o amor, a impossibilidade do amor. Ela o tempo inteiro ali, isso que você falou da Rádio Relógio, tentando se dar a conhecer, tentando contar o que ela escutava da mosca que voa, não sei quantos, demoraria tantos dias para dar a volta no mundo. e o Olímpico, obviamente, também com todas, ele é um personagem muito complexo também. Sim. A Clarice não cria um personagem chapado. É. Mas ele sempre cortando muito ela, né? E sempre invalidando muito o que ela está dizendo. E o amor, eu sinto que é um tema que também está muito presente, principalmente no seu livro de contos, né? Que é um livro que você vai, é um dos seus livros de contos, né? Que você vai pensar o amor não nesse lugar idealizado, romântico, mas também como um lugar contraditório. A vida é feita dos amores possíveis, não dos impossíveis. O amor não foi possível para Maccabé. Foi sempre impossível. E nem o possível ela conseguiu, o menor que fosse. O menor que fosse ela encontra na Sarjeto, naquele capim que começa a florescer, né? Ela acreditou, morreu acreditando que encontrou a sua hora da estrela, o seu príncipe encantado, né? Que é uma idealização, né? Desse amor, desse lugar. E tudo ao redor de Maccabé é uma falsa edificação, né? Que sentido olímpico, uma pessoa olímpica, né? Glória, que é amiga dela no serviço, né? E que atrai, né? Porque a Maccabé é muito sensível, a Maccabé quase derrete, quase some. Então, quem é que vai respeitar? Uma pessoa que não sabe nem o seu lugar no mundo. Você fala só muita besteira, Maccabé. Você não é inteligente, né? Então, é sempre colocada naquele lugar menor. O próprio nome dela, né? Você falou, olímpica, glória, o dela, todo mundo Maccabé. Maccabé é o quê? Exatamente. E quis perguntar a Clarice de onde vinha esse nome, né? Ela disse que é uma... Ela fala que é do povo macabeu, que é um povo simples, um povo... Ela disse que uma das origens é desse povo. Eu não saberia aí pesquisar. Deem o Google, vocês que estão assistindo. Mas também tem uma coisa que eu achei muito linda, que eu li uma vez, de que Maccabé é maçã sem os ornamentos, né? Maca é maçã sem a cedilha e sem o tio, né? Então, é uma maçã que nem o paraíso ela foi dada, né? Eu acho muito bonita essa definição que eu li uma vez. E tem essa coisa que, com certeza, a Clarice, com certeza, leu Vidas Secas e fica um quê também. Eu carrego um quê comigo. Eu tenho sempre que lembrar em São Paulo de que eu sou filho da cachorra baleia e que eu sou filho de Maccabé também. Tenho sempre que lembrar isso, porque é muito importante lembrar, porque é aí onde está a sensibilidade à origem e a gente saber que esse lugar pode nos empoderar, né? É muito bonito. Eu acho um romance da Clarice o melhor de tudo que ela escreveu. Eu acho que ela consegue esse resultado dos contos dela. Eu acho que os contos dela, inclusive tem contos em que ela se refere ao Recife, mas os contos dela, do laço de família, os contos dela daquela mulher que se desconstrói completamente quando o olhar, veja o olhar de novo, o olhar daquela mulher se depara com o olhar de um búfalo no zoológico e ali começa a epifania daquela mulher que quer encontrar o seu lugar no mundo e tem um mundo todo contra ela, um búfalo, um olímpico, uma glória, é tudo vitorioso e o que eu só quero é viver, é ser amada e amar. Então essa impossibilidade é constante. no que eu escrevo, constante, constante. Eu ainda consigo que meus personagens tenham amores possíveis, mas para a Macabeia nem foi possível esse amor possível, tudo sempre impossível. Bom, Marcelino, eu queria agradecer muito a sua presença, o papo, espero que vocês aí em casa também tenham aproveitado muito conversar sobre Macabeia, sobre Clarice, sobre Graciliano, Suzana Amaral, sobre Marcelino Freire. Falar, quem quiser continuar nos acompanhando, dê um like, dê um follow, enfim, se inscreve no canal, a gente vai sempre receber escritores, escritoras, escritorias para falar de seus filmes prediletos, dos filmes que marcaram a sua trajetória. muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado, e não quero dizer que isso aqui é o The End, é só o começo, e ela prometeu que depois vai dizer os filmes dela. Eu vou ficar acompanhando os programas todos para depois ela me contar. Beijo imenso. Estar contigo aqui também foi um presente imenso. Somos todos filhos e filhas da palavra. Beijo grande, viu? Obrigado. Obrigado a vocês todos e todas. Até a próxima, gente.